Hora de Brasília Tarde de análise de vetos presidenciais a projetos aprovados no Congresso Nacional O mais polêmico é a questão da saidinha de presos ao vivo, diretamente de frente do plenário Ulisses Guimarães Salão Verde do Congresso Nacional Câmara dos Deputados, José Dias Neto. Boa noite, Zé Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores do programa Hora H Semana intensa, movimentada aqui em Brasília, o Alisson E hoje, uma sessão em conjunto entre o Senado e a Câmara Federal para analisar os vetos presidenciais Principalmente vetos relacionados ao presidente Lula Claro, o mais polêmico O veto mais polêmico foi justamente em relação à saída temporária dos detentos, dos apenados A famosa saídinha dos presos Esse tema que foi vetado parcialmente pelo presidente Lula Ele não foi analisado hoje na plenária, na votação Porque o governo e a oposição fecharam um acordo entre as lideranças partidárias para adiar esta votação A previsão, de acordo com as informações que a gente obteve aqui durante a articulação É que essa votação adiada hoje, ela ocorra no próximo dia 28 de maio Ao final da sessão, nós tivemos a oportunidade de conversar com o senador O senador Randolfe Rodrigues Ele que é da base governista O senador Randolfe falou com a imprensa acerca deste adiamento E principalmente em relação a este tema O veto relativo à lei de segurança nacional e o veto relativo à saída temporária Na verdade, eu quero me corrigir A sanção relativa à saída temporária Porque tem um dispositivo apenas Que é do contato daqueles que estão no regime semiaberto com as suas famílias Este dispositivo foi adiado para a próxima sessão do Congresso Nacional Que será no dia 28 de maio Pois bem, esse foi o acordo que aconteceu entre os governistas e a própria oposição Esse tema, inclusive, foi debatido amplamente A sessão começou cedo Foi, inclusive, presidida pelo Rodrigo Pacheco Senador, presidente do Senado Federal Aqui no Salão Verde, logo após a saída do plenário Ulisses Guimarães Nós também entrevistamos o senador Flávio Bolsonaro Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro Ele é o líder da oposição no Congresso E ele criticou esse tema em relação à saída temporária dos presos Mas acatou o adiamento Porque ele queria que o tema fosse debatido amplamente Não somente esse tema em relação à saída temporária dos apenados Mas outros temas, outros vetos também Que estavam sob análise É um pouco de frustração Porque a gente queria derrubar o veto do Lula a saídinha E com isso o governo consegue permitir mais uma saídinha Temos agora o Dia das Mães, nesse final de semana Então veremos aquelas cenas de muitos presos saindo Muitos deles cometendo crimes Não retornando para a cadeia após o prazo legal É isso que o governo parece que queria A gente entende por que os presídios ficaram em festa Depois das eleições de 22 Com a proclamação de Lula como presidente Os presídios em polvorosa E agora parece que o governo quer retribuir Defendendo direitos para essas pessoas Em vez de pensar nas vítimas como nós pensamos nas vítimas Então ficou essa frustração de não ter conseguido votar hoje Mas sem dúvida alguma a gente consegue derrubar esse veto no dia 28 Já há acordo para que haja essa votação? Não, só para que haja votação Não há acordo como cada um vai votar Mas para que venha para a pauta de novo no dia 28 É isso que foi o acordo que nós fizemos aqui Então está aí a afirmação do senador Flávio Bolsonaro Acerca deste adiamento E a previsão é que ocorra a votação do dia 28 de maio Um detalhe, o Alisson Bezerra De bastidores aqui da capital federal Brasília Eu estava inclusive no plenário ao lado do Levi Dantas Acompanhando toda a movimentação E vi uma movimentação de um paraibano O Hugo Mota, que é o líder do Republicanos Da bancada do Republicanos no Congresso Ele em determinado momento, quando já se encaminhava para a votação Ele subiu para conversar com o Rodrigo Pacheco Esse adiamento foi inclusive apoiado Pela liderança do Partido Republicanos O paraibano, o Hugo Mota Além do próprio Davi Alcolumbre Que apoiou também este adiamento O Alisson, semana intensa desse projeto Brasília em Destaque E direto da capital federal, José Dias Neto Para o programa Oragar, Brasília em Destaque Obrigado, Zé, obrigado a todo mundo Trazendo as informações aí em cima do lance Para toda a Paraíba aqui na Oragar Você sabe que tem prioridade Se tiver novidades de Brasília Pode chamar a gente, viu, Zé? Com certeza, Alisson E amanhã, meio-dia, no programa Olho Vivo Na TV e Rede Diário A gente vai estar trazendo também maiores informações Um abraço, Alisson Obrigado, Zé Boa noite, Paraíba